Delirio Muto, música que a gente gera, tem um videoclipe, feito pelo Mr. Tio, um homem francês, que fez essa maravilhosa capa também. Palmas para ele. Um abraço para o meu irmão. E também se inscreveu por Daniel Alvaroso, que também fez todos os nossos clipes. Palmas para ele que está por aí também. E a pequena mulher que está aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí